Olá, eu sou o Hétor e este é o seu canal de astronomia. É sempre a mesma coisa. Toda vez que ocorre um eclipse solar, depois de uns 15 dias, ocorre também o eclipse lunar. E não é para menos. No eclipse solar do dia 21 de junho, a Terra estava perfeitamente alinhada com a Lua e o Sol. A Lua estava no nodo. Nodo é o ponto da órbita da Lua, onde não possui inclinação. Ou seja, o ângulo do nodo é zero. Daí veja o que acontece. A Lua continua a sua vidinha, que é orbitar a Terra. E depois de uns 15 dias, mais ou menos, temos horas nesse intervalo também. Só não vou falar as horas, minutos e segundos, porque não sou nerd. Voltando à vidinha da Lua, ela volta para o outro nodo da órbita. É uma órbita inclinada, possui dois nodos. E a Terra ainda não conseguiu sair fora do alinhamento do Sol com a Lua. Pois a Lua tenta se alinhar do outro lado da Terra. E o Sol é grandão. Então ocorre novamente outro alinhamento. É interessante ou não é? Já que você achou interessante, vamos continuar. No dia 5 de julho de 2020, esse alinhamento não é perfeito. Então a sombra da Terra não vai projetar na Lua desta vez. Não? E o eclipse? Vai ter eclipse sem sombra? Sim, sem sombra. Esse é o eclipse lunar penumbral. É quando apenas a penumbra da Terra projeta na Lua. Ou quando a Lua entra na penumbra da Terra. Penumbra não é sombra. É quase uma sombra. No eclipse penumbral, a Lua perde um pouco o seu brilho. Quase não dá para notar. Somente os olhares atentos perceberão o eclipse. Se você gosta de ver a Lua cheia, pode ter certeza que você vai perceber a perda de brilho da Lua. Não é preciso ser nenhum experto para ver o eclipse lunar penumbral. E afinal, será visível no Brasil? Yes, nós temos eclipse aqui. Veja, será 2 horas e 45 minutos de duração. É para ver mesmo. Ver bem visto. O eclipse começará às 3 horas, 7 minutos e 23 segundos. No horário universal. Em Brasília, será às 0 horas, 7 minutos e 23 segundos. Ou seja, para converter horário universal no horário de Brasília, basta subtrair 3 horas do horário universal. De Brasília para outras fusos do Brasil, tenho certeza que você já sabe. Eu tenho que falar em horário universal, pois meus vídeos são vistos em todo o mundo. E tem brasileiros para tudo quanto é canto nessa Terra. E no dia 5 de julho, a Lua nasce. Deixe-me ver. Opa! Presta atenção para não perder o eclipse. Muitos vão perder. Você não, pois você está assistindo este vídeo. Veja só. O eclipse será no dia 5, às 0 horas e 7 minutos. Então é da noite do dia 4 para o dia 5. Então, no dia 4, a Lua cheia vai nascer às 17 horas e 21 minutos. Pelo menos aqui na bendita, benedita latitude 22. A hora que for, 0 horas e 7 minutos. Já na noite do dia 5. A Lua começa a entrar na penumbra da Terra. E começa então o eclipse lunar penumbral. Na noite em que os ponteiros do relógio marcarem 1 hora e 31 minutos, será o momento em que a Lua estará totalmente penumbrada. Este é o momento. Se seu relógio não tiver ponteiros, será 1 hora e 31 minutos do mesmo jeito. E, finalmente, às 2 horas e 52 minutos da mesma noite, a Lua sai totalmente da penumbra da Terra, acabando, lamentavelmente, o eclipse penumbral da Lua. Visível em todo o Brasil, em toda a América do Sul, em toda a América Central, quase toda a América do Norte. Se bem que em algumas partes dos Estados Unidos e do Canadá, será a eclipse lunar penumbral parcial. E ainda a África e oeste da Europa, onde também será parcial. O próximo eclipse lunar que teremos será em novembro do dia 30. No Brasil, será parcial esse eclipse de novembro. Agora, o próximo eclipse solar total, que será um grande espetáculo, será no dia 14 de dezembro. Mas, no Brasil, será apenas parcial em alguns lugares. Em 2023, teremos o grande eclipse solar anelar, com direito ao anel de fogo, igual ao que ocorreu neste último dia 21 de junho, com o detalhe de que esse, sim, será visível no Brasil. Regiões norte e nordeste, eu vou para lá. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, então aproveite e se inscreva agora. Mas, não vá embora sem deixar aquele poderoso like. Comente este vídeo. Divulgue o canal para seus amigos, compartilhando-os em suas redes sociais. Até a próxima. Fui! Dia 4 para dia 5 de junho. É na noite de sábado para domingo. Nossa! Então, não preciso acordar cedo. Acho que vou fazer uma live. Minha primeira live do eclipse penumbral da lua. Tomara que não esteja nublado. Nem chovendo. Nem nuvem de gafanhoto. Nem nuvem de areia. Areia do Saara. Nem nuvem de gafanhoto. Lem em conta. Tempo. Tempo.